Fala aí meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no... Que vem? Você troca essa carinha aí? Enfim, foda-se, vai assim mesmo essa porra, enfim. Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil. E hoje, eu e o Pum, iremos mostrar aí pra vocês... Que foi? Eu e o Pum, iremos mostrar pra vocês um glitch bizarro e macabro ao extremo aí. Que não envolve essa careta do Crash de putão master. Felizmente, se envolver, você não ia conseguir... Mano, ele parece o Crash japonês, mano. Entendi. Olha isso. Enfim, enfim. Galera, se vocês aí acompanham o canal do Deep, inclusive grande abraço aí pro Deep. Um beijo na Nádega Esquerda aí, Deep, gente boa pra caralho. Se vocês acompanham o canal dele, recentemente ele fez uma live aí, zerando o primeiro Crash sem morrer. E em certo momento dessa live, ocorreu um glitch inesperado... E bizarro e bizarro e medonho. E medonho e Crash Bandicoot.ez na parada. Se vocês não viram, deem uma olhada no que aconteceu aí. PAM, PARARAM, 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 PAM. WTF? Isso não era pra acontecer definitivamente. Que porra é essa, velho? Nunca que isso aconteceu, que... WTF? Bom, como vocês puderam ver, rolou um treco muito louco. O que você tá rindo, velho? Não, porque foi bizarro, velho. Mas é bizarro, é do tipo... Vem um pêndulo, sabe aqueles pêndulos da morte que tem na Lights Out e na Fumbling também, na Fumbling The Escuro? Então, geralmente eles vêm da esquerda pra direita. Balançando normalmente. Só que tipo, se você fizer uns negócios específicos, pode acontecer do treco bugar e ficar demoníaco. Ou seja, ele vem na tua direção, ele vai e volta na tua direção, tá ligado? É tipo um Screamer, tá ligado? Tipo um jogo de terror mesmo. É, faltou só o grito do Screamer. É. Não, aí só faltou o grito... WTF? Enfim, pra replicar isso aí, você tem que fazer o seguinte. Primeiro de tudo, isso aqui é só uma homenagem ao Gabriel, porque eu tô nessa fase que se chama o quê, Gabriel? A Alta Estrada. Não, Rigi Hoad. Não! Eu entrei aqui só pra confirmar um negócio, que é o seguinte. Pra vocês fazerem a primeira parte desse glitch, vocês têm que primeiramente ter dois Aquacos, especificamente. Eu já tô com os dois aqui, eu não peguei nessa fase, eu peguei no Sunnit Beach, porque eu não vou arriscar pegar nessa. Acho que nessa aqui nem tem dois Aquacos direito, pra falar a verdade. E lá não tem porra nenhuma, aí só tem buraco. E tartaruga. E tartaruga tem pra cara. E cara de Cruz Credo. Cara de Cruz Credo também tem bastante, enfim. Enfim, se vocês tiverem dois Aquacos, aí vocês venham e entrem na Lights Out. Que é a fase que eu vou querer replicar os esquemas aqui. Na Fama ele também dá. Isso aí, isso aí. E a primeira coisa que é assim, vocês não podem levar nenhum hit e não morrer. E aí, tem que ir meio que rápido pro local, porque isso é meio aleatório também, tem esse detalhe. Exato, é random. Assim, logo depois que a gente viu esse glitch, a gente procurou mais a fundo e descobrimos que não é uma parada 100% aleatória ou demoníaca, não. É uma parada que dá pra você fazer. Só que você tem que fazer esses passos aí que o Puma explicou. Inclusive ele que tá jogando agora, eu só tô assistindo e vou ver os mortos dele. Não, eu espero não me fuder. Quer dizer, Lights Out não é tão... A Famblin é pior. E o engraçado é que tentando replicar esse glitch pra fazer teste, o Puma conseguiu fazer um outro glitch dentro do glitch, tá ligado? É, que é um truque, na verdade. O truque na verdade é tipo... Hã? Nada, não. Continuou. Bugamos. É que o truque é o seguinte, como você vem... Ih, olha lá. Esqueci que não pode jogar essa doninha lá pro caralho, porque ela estoura a caixa do Aquaco. Pelo menos não é tão longe assim, né? Dá pra sair. É, mas eu tenho que agora ir no speedrun mais maluco. E essas doninhas, você sabe que ela é meio troll, né, véi? Aí, ó, começou. Uma detonada, você era sem morrer. Aí, tá lá. Opa, já não bugou. Era aquele pêndulo ali que tinha que bugar. Ó, bugou, bugou aí, ó. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Que bonitinho. Olha isso, véi. Cara, isso é muito... Pensa, você tá jogando essa porra... Aí vem isso. Normal. Aí vem isso na sua cara e você te conhecer no jogo. Eu entendo o susto. Eu tomei o mesmo susto quando eu vi essa porra, véi. É, porque brota do nada. Tem uns pêndulos desse que se você jogar a fase normal, eles spawnam do nada, véi. Do nada. Você vai pular e do nada brota esse treco na tua frente, assim. Tipo, oi. Tá ligado? É mais ou menos assim, véi. Sim. E vocês não podem tomar hit. Eu não lembro se você falou esse detalhe. Não pode tomar hit. Mas o principal é não morrer. Porque se você morrer, você perde os dois Aquacus. Então, você tem que sair da fase, entrar em outra, pegar os Aquacus de novo e voltar aqui. Sim, sim. E outra coisa. O tão random que vocês podem ver é que é o seguinte. Esse pêndulo que tá aí na frente, ele é o que não bugava facilmente. O que bugava é o que eu acabei de passar. Ele é o que dava o glitch direto. Eu adoro isso. É muito bom. Eu nunca entendi isso, mas enfim. Só que, tipo, agora bugou esse. E o que faz pra desbugar? Se vocês passarem esse pêndulo, ele desbuga. Só que, tipo, como que passa? Tenta desbugar, ele. É só passar, quer ver? Peraí, eu tenho que cronometrar o tempo. Pura, pega lá. Meu Deus. Caralho, agora eu levei um susto mesmo. Aí, ó. Oxe, não desbugou, véi. Oxe. Ele não quer desbugar, véi. Entendi. Então ele vai ficar assim, treinamento. É, vai ficar assim. Olha lá. Ele não desbuga, véi. Velho, eu sei que essa porra é assustadora pra caralho, velho. Olha isso, velho. Eu vou ficar aqui, porque ele não me acerta. Ah, e outra coisinha. Quando você pega dois aquacos, só tem um truque que te ajuda a prevenir. Porque, tipo assim, esse glitch tem um ponto ruim e um ponto bom. O ponto ruim é que você pode levar um susto com essa porra aí. E levar hit. Mas o ponto bom é que, como você entra com dois aquacos, quando você pega um da caixinha lá e pra dar luz, né? Você pode ter... Você tem o direito a um hit extra. Ou seja, é como se você estivesse mortal. Só que, tipo, a imortalidade não funciona aqui. Então o que acontece? O jogo conta três aquacos. Então você leva um hit, aí você fica com dois. E o jogo ainda te deixa iluminado. Então você tem que levar dois hits pra perder a iluminação. Ao contrário de um só. Isso você consegue fazer agora ou só no começo da fase? Não, isso aí dá pra fazer a qualquer momento. Eu só precisaria de mais um aquaco. Só que como tá tudo escuro, fudeu tudo, né? Você fez semi-street alguma coisa? Eu fiz. Só que como eu tô com dois aquacos, eu vou tentar fazer na Famblin isso aqui. A Famblin é mais... Entendi. A Famblin é bem pior do que isso aqui, velho. É. A Famblin, o machado é mais ou menos na metade da fase, né? É. Essa daí é mais no finalzinho. Essa daí nem afeta tanto esses pêndolos, mas na Famblin afeta. Mas enfim, pelo menos tá explicado aí que não foi simplesmente um bug satânico que possuiu a live do cara, tá ligado? Não, isso dá pra você ativar mesmo. Mas, de qualquer maneira, essa parada é bizarra pra caralho. E, mano... Por isso que eu falo, perde um aquaco na Slippery Climb, faz um rolê lá, não sei, velho. Mas, se quer evitar de levar susto, entra aqui com um aquaco só, velho. Não, eu fico impressionado, porque o mano tá lá, de boa, fazendo live sem morrer. Aí daqui a pouco vem o jogo, ah, não quer morrer? Bum! Na sua cara, velho. É, tá com o bagulho. Olha lá, esse daí spawna do nada. Esse daí me assusta até hoje, esse daí. Me assusta, você não... Olha, esse daí também. É bizarra, mano. Por isso que eu odeio essa fase, só tem demônio aí. Só tem capeta, velho. Só, tem até aranha também. As aranha que pula, zoa o... Filha da f... Se eu não conseguir replicar, eu não vou ficar tentando, porque a family é um caralho de tentar fazer isso. Mas dá pra replicar, viu, galera? O hit, ó. Aí, ó. Levei um hit, ó. Tá vendo aqui? Ainda tá iluminando, ó. É, então. É um glitchzinho aqui, um truque, na verdade, que te ajuda. Só que... Isso não tira a oportunidade do pêndulo bugar também, só pra constar. Ele ainda pode bugar mesmo assim. E eu acho que aqui não vai bugar, só porque eu falei. É porque na family é mais rando do que na lights, velho. É, então. Isso deixa ainda mais inesperado a parada, velho. E agora, pula, me explica uma coisa. Tenta explicar, pula. Por que isso acontece? Eu tenho uma teoria meio maluca pra isso, mas não sei se vai prestar, não. Bom, eu vou dar minha teoria inicial. Eu não faço a porra da mínima ideia. Agora dê sua teoria. Entendi. Olha! Metei nesse final. Nossa! Passei de boa. Entendi! É... Bom, mas se vocês entrarem... Não, se vocês entrarem na family com os dois aquacos, vai jogando ela. Uma hora vocês vão bugar o bagulho também. Isso é muito rando. Enfim. Qual que é a tua teoria? Você mandou foda-se pra teoria mesmo? Não, não tem teoria. Por que que é acontecer isso quando você entra com dois aquacos? Não tem. Eu não consigo pensar num porquê daquele spend em um específico bugar porque você entrou na fase com dois aquacos e não morreu, velho. É demônio! É demônio! É o teu porro mesmo, velho. É bem provável. Eu tenho até uns loads aqui na fumbling. Quero ver se buga aqui de novo. Eu vou tentar de novo. Não sei porquê. Eu tenho uma teoria. Enquanto a gente vai explicando. Vai, fala a tua teoria. Fala, fala. Tem sido uma teoria. Eu não consegui pensar em nenhuma. É o bicho papão. Por quê? Entendi. Porque a fase tá tudo escuro e o Crash ele não dorme. Você percebeu que o Crash dorme pra caralho e ele só dorme no meio do nada. Ele nunca dorme dentro de casa. Por quê? Porque tem medo do bicho papão por causa dessa fase. Essa fase traumatizou ele que é o bicho papão que fica jogando os machados. Então quando você tá indo muito bem o bicho papão manda você tomar no cu e tacam na sua frente. Ele sai de um machado pula pro outro e empurra pra frente. Olha que bonitinho. Tipo assim? Tipo assim? Exatamente. É o demório. É o bicho papão. É o bicho papão, velho. E ele vai jogar umpa de novo lá. Mano, ele tá fazendo isso toda hora, velho. É o melhor animação. Nossa, sorte que os bichos não mandam esses todos vermelhos. Enfim. Você conseguiu fazer aquele outro... Será que você consegue fazer aquele bug que você não tava tomando hit, velho? Mas eu acabei de fazer na outra rodada na fumbling, caralho. Ah, é que aqui tá cortando pra caralho esse game. Ah, não. Aquele lá que tava... É que assim. Às vezes o hitbox isso aí é bugado. Às vezes ele pode vir de frente e não te acertar. Mano, cadê a hitbox disso? isso? Ah! Ah! Ah lá! Oxe! Mano. Ah, e aqui ele leva. Eu não entendi isso. What? Mano! Vou esperar, peraí. Ah lá, velho! Olha aqui. Meu Deus, mano. Que sa... Nossa senhora! Tá aqui? Não tá mais. Ah! Agora ele pegou. Ah! E aqui ele não pega? Ah! Não, não. Me explica isso aí, velho. Quero me explicar agora essa porra aí. Bom, enfim. O que importa é que a gente conseguiu, ou pelo menos tentou explicar o que que rolou aí, então... É. A gente não precisa mais ficar tendo pesadelo nem as pessoas que assistiram a live. Eu diria que isso aí, uma teoria, na verdade, é porque como isso vai funcionar depois, eu acho que eles não tiveram um cuidado pra adicionar, porque no protótipo, né? No prototype, não tem esses pêndulos aí. Tem tudo, menos os pêndulos. Ah, só que delícia. É, então a fase é um pouco menos... Não quer dizer que a fase é fácil não, tá? As plataformas, ela é pior, na verdade. Porque os pulos estão mais errados, enfim. Mas não tinha. Isso aí foi adicionado bem no final do desenvolvimento. E vai ver que eles não prestaram atenção nisso aí, velho. Porque olha essa porra, velho. Olha isso, velho. Sei lá, às vezes a parada spawna errada, né? Deve ser isso. Spawna errado. Mas por que que isso spawna desse jeito? E só porque o mais esquisito é porque ter dois aquacos entrar aqui é o que causa isso daí. Isso que é o pior. Isso que não dá pra entender. Bom, minha teoria do bicho-papão eu acho que ainda é meio válida, né? Enfim. Enfim. Não, brincadeira. Enfim. Mas é isso daí, ó. Quem quiser replicar é só entrar com dois aquacos na fumbling ou na lights out. Se não funcionar, vocês saem da fase e reentram. Se perder aquaco, volta, pega dois e entra de novo. e vai tentando até bugar, velho. É, aí você fica puxando aí as bolas do demônio até ele ficar irritado e começar a atacar bagulho na sua cara. Exatamente assim. Fica irritando até ele meter o louco. Enquanto isso, eu fico brincando de jogar esses furão pra fora aí, ó. Enfim, meus queridos. Então, esperamos que vocês tenham curtido aí esse vídeo maravilhoso. Esperamos que temos conseguido explicar um pouco mais sobre esse glitch maroto. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. E eu acho que é isso aí, né? Algumas considerações finais sobre esse demônio aí, Pumbo. Ó, ele tá chegando. O pêndulo tá chegando. Não, Gabriel. O que você acha? Ele tá chegando? Eu acho que ele tá chegando. Eu acho que eu vou me expedir porque os vídeos já estão passando aí na tela e chegou a hora de dar tchau, então. É isso aí, então, meus queridos. Falou, até mais. Tchau.